Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o colapso do Haiti como nação, das gangues que dominam as ruas, e de como a segurança do país foi totalmente entregue a um exército estrangeiro. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para compreender o colapso do Haiti, precisamos voltar no tempo. O Haiti, a primeira nação independente da América Latina e do Caribe, conquistou a sua independência em 1804, em um levante de escravos que desafiou o poder colonial francês. No entanto, essa vitória trouxe consigo um pesado fardo econômico. A França impôs uma indenização astronômica em 1825 como condição para reconhecer a independência haitiana, mergulhando o país em dívidas impagáveis por mais de um século, com essa tendo sido apenas a primeira de muitas adversidades estruturais que o Haiti enfrentaria. A instabilidade política tornou-se uma constante ao longo do século XX. A ditadura da família Duvalier, de 1957 a 1986, consolidou o uso da violência como ferramenta de poder. François Papadoc Duvalier criou uma milícia paramilitar que não respondia a nenhuma instituição estatal, apenas a ele, e era conhecida por aterrorizar civis com assassinatos, torturas e intimidação. Embora a ditadura tenha terminado, os resquícios do controle paramilitar se transformaram em gangues que se perpetuam até hoje. Após os Duvalier, o Haiti enfrentou breves períodos de democracia, intercalados com golpes de Estado e crises econômicas. Com um dos pontos mais críticos tendo sido a dissolução do exército haitiano em 1995, após anos de abusos de poder. Isso deixou o país sem uma força armada capaz de conter o crime organizado, criando um vácuo que foi rapidamente preenchido pelas gangues. Os desastres naturais também desempenharam um papel devastador. O terremoto de 2010 destruiu grande parte da infraestrutura do país, e permitiu a fuga de milhares de prisioneiros de instalações penitenciárias danificadas. Muitos desses fugitivos integraram ou formaram gangues, que hoje são responsáveis por grande parte da violência. Essa combinação de catástrofes naturais, governos fracos e economia em colapso, resultou em um país incapaz de prover segurança ou serviços básicos para a sua população. Hoje, o Haiti é dominado por cerca de 200 gangues, com pelo menos 95 delas operando na capital, Porto Príncipe. Esses grupos controlam territórios estratégicos, incluindo portos, terminais de combustível e vias de acesso essenciais. Mas essa estrutura de domínio não surgiu do nada, tendo sido alimentada por décadas de abandono estatal, corrupção e até mesmo conivência política. A principal coalizão criminosa do país é o G9 e Família, liderado por Jimmy Barbecue, um ex-policial que se tornou o mais notório líder de gangue no Haiti. Sob seu comando, o G9 evoluiu de um agrupamento criminoso local para uma federação de gangues com amplo controle sobre setores econômicos inteiros. Barbecue é conhecido por suas táticas brutais, que incluem extorsões, sequestros, assassinatos e ataques contra civis e forças policiais. Ele também usa a violência como uma ferramenta política, tentando pressionar o governo para renunciar. Mas o poder dessas gangues não se limita às suas ações locais. Elas são sustentadas por um fluxo constante de armas contrabandeadas, principalmente dos Estados Unidos. Estima-se que existam mais de 500 mil armas ilegais no Haiti, enquanto o número de armas registradas é inferior a 40 mil. O tráfico de armas é facilitado por leis permissivas em estados americanos, como Flórida e Georgia, criando um mercado clandestino altamente lucrativo que abastece os criminosos haitianos. Além disso, essas gangues utilizam táticas psicológicas e sociais para manter o controle sobre a população, com a violência sexual sendo uma ferramenta frequente para espalhar o medo. Crianças são recrutadas, e os moradores são forçados a pagar taxas de proteção para realizar qualquer atividade econômica em áreas controladas pelas gangues. Diante desse caos, a comunidade internacional interveio com uma missão de segurança liderada pelo Quênia, aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU em 2023. E inicialmente planejada para contar com 2.500 policiais de vários países, apenas cerca de 400 policiais quenianos e um pequeno contingente jamaicano foram efetivamente enviados até agora. Essa força tem como objetivo principal apoiar a Polícia Nacional Haitiana, que está em franco colapso. Mas os desafios são gigantescos, com a missão sofrendo com recursos financeiros e materiais extremamente limitados. Dos 600 milhões de dólares prometidos para financiar a operação, apenas 85 milhões foram disponibilizados até agora. A falta de equipamentos avançados como drones, helicópteros e óculos de visão noturna, tornam as operações muito menos eficazes. A recepção local também não tem sido inteiramente positiva. Muitos haitianos, cansados de intervenções internacionais que historicamente falharam, veem a missão com desconfiança. Além disso, as gangues têm usado a presença estrangeira como propaganda, argumentando que o Haiti está sendo invadido e ocupado. Isso não só dificulta as operações, mas também alimenta o sentimento de impotência entre a população. O Haiti enfrenta um dilema altamente complexo. A missão liderada pelo Quênia é um esforço necessário, mas claramente insuficiente para resolver os problemas estruturais do país. A violência das gangues, a corrupção política e a falta de uma economia funcional são barreiras que nenhuma força policial estrangeira pode superar sozinha. Uma solução de longo prazo exigiria um governo legítimo, eleito por meio de eleições livres e justas. No entanto, realizar eleições em meio a esse nível de caos e violência é impossível, com as condições básicas, como infraestrutura eleitoral e segurança, simplesmente não existindo. Outro aspecto crucial é o combate ao tráfico de armas. Sem interromper o fluxo de armas ilegais para o Haiti, qualquer tentativa de estabilizar o país será um exercício inútil, com a comunidade internacional precisando implementar embargos mais eficazes e oferecer apoio técnico para desarmar as gangues. Por fim, é necessário um esforço coordenado para reconstruir as instituições haitianas, incluindo não apenas a polícia, mas também os sistemas judiciários, de saúde e educação. Sem instituições fortes, o Haiti permanecerá vulnerável à violência e ao colapso estatal. O Haiti mostra, de forma muito trágica, como fatores históricos, políticos e econômicos podem transformar um país em um estado falido. A missão liderada pelo Quênia é uma tentativa louvável de conter a violência, mas ela enfrenta desafios que mostram bem a complexidade dessa crise. O futuro do país depende de esforços coordenados, tanto internos quanto internacionais, para enfrentar todos esses graves e terríveis problemas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. ... ... ... ... ... Amém. 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 Amém.